Contraindicações à terapia de reposição hormonal com testosterona. Existem basicamente duas situações em que é contraindicado repor testosterona para aqueles pacientes que têm a testosterona baixa e que têm o hipogonadismo. E essas situações seriam basicamente duas. O câncer de próstata confirmado ou suspeito, pois a testosterona pode acabar acelerando o crescimento desse câncer. E a policitemia, que é uma situação que o paciente tem um hematócrito muito alto, pois dando testosterona aumenta o risco desse paciente apresentar trombose e eventualmente embolia pulmonar. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like e se inscreva no nosso canal. Um abraço!